A grande é, dono de moto furtada descobre que o seu veículo estava sendo vendido pela internet. Sim, senhoras e senhores. Aí ele acionou a polícia e dois acusados foram presos. Arão José, direto. Essa história começou na véspera de feriado. Olha a situação. Um cidadão foi até o mercado da produção fazer compras em sua moto sequentinha. Ele deixou ela estacionada, saiu para fazer as compras e em menos de 30 minutos, quando ele voltou, o local estava limpo. Tinham furtado a sua moto. Por conta do feriado, segundo ele, não conseguiu fazer o registro de boletim de ocorrência. E hoje, quando ele se preparava para vir aqui até a central de flagrantes fazer esse BO, ele resolveu verificar uma rede de vendas pela internet, bastante conhecida. Então, quando ele botou lá a sequentinha, o modelo, a primeira que apareceu era a sua moto. Alguém estava colocando ela à venda. Então, o que ele fez? Ele combinou com essa pessoa e, para ir até o local, ele acionou a guarnição BPSC 2, que foi juntamente com a vítima até o local indicado. Quando a pessoa que estava oferecendo pela internet chegou juntamente com um amigo, eles foram detidos e trazidos aqui para a central de flagrantes para prestar esclarecimentos. A gente vai mostrar aqui a documentação que estava sendo utilizada. Olha, essa aqui é uma declaração de compra e venda da moto que foi roubada, furtada, né? Corrigindo, furtada. A moto foi furtada. E essa nota aqui era a que estava sendo utilizada para a venda. Aí o policial do BPSC me chamou a atenção para a seguinte situação. Olha, Arão, a nota é muito verdadeira, assim. Ela é uma reprodução quase que perfeita. Por quê? Porque consta o número do chassi da cinquentinha, mas ao verificar a chave aqui, que é um código utilizado pela Receita Estadual e Federal, é onde está o segredo. Foi quando eles conseguiram comprovar que realmente se tratava de uma falsificação. Nessa jeito, é uma história muito complexa, né? É positivo. O que ele conta é a realidade que ele comprou essa moto na quinta-feira. E ficou com ela e ficou para vender, para vender. Aí puxou o documento, disse que o documento era verdadeiro e botou um anúncio para vender, para comprar uma moto maior. O Alisson Liss Cavalcantes, de 20 anos, foi a pessoa que comprou a moto furtada por 2.500. E o Alex Anderson Santos Souza, de 27 anos, foi quem teria colocado a moto para vender nessa rede de anúncios. É quase que uma rede social aí que vende. E aí a gente vai conversar com os outros para explicar, né, Alisson? Tu comprasse essa moto na quinta-noite. Foi essa faixa de quinta-feira, por aí. Foi semana passada. Certo. E como foi lá? Foi em que local tu compras essa moto? Não, foi na feira, H de Miranda. Aí, assim que eu peguei, fiz negócio com o rapaz, eu disse, olha, nós vamos na central puxar. Aí eu fui no Rui Palmeira, mandei puxar, ele puxou. Na base comunitária. É, do Rui Palmeira, que tem ali no Rui Palmeira. Eles puxaram tudo, eu não tinha queixa de roubo, eu disse, não, está tudo certinho aqui. Aí, está certo, eu peguei, paguei o dinheiro, pronto. Aí agora... Pagasse quanto na moto? 2.500. O Alex Anderson Santos Souza foi a pessoa que anunciou a moto nessa rede social. Foi tua participação, foi essa apenas na história? Só, só foi essa. Só foi essa. Tu é amigo dele, sempre coloca as coisas dele pra... Eu sou colega, sou colega dele. Não, essa é a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez que tu colocasse. Se tu colocasse certo, tu colocou um monte de foto, colocou o valor tudo certinho. Só coloquei seis fotos, porque só cabe seis. Você tem que ter muito cuidado, tem que, logo que for roubado ou furtado, tem que procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e verificar se essa nota realmente tem procedência ou não.